Passando aqui para lhe avisar que a Bernardes Comunicação SSA está apoiando empreendedores nas redes sociais. Pois é, você que quer começar o seu negócio nas redes sociais, quer transformar a sua página em uma página profissional e não sabe nem como humanizar os seus textos e informar os seus clientes como começar, eu estou aqui. Entre em contato, Bernardes Comunicação SSA.